11h43, agora há pouco a Marcia Lasmar levou uma dica especial, eu disse que essa dica ia para a Cidade Nova, aí o pessoal da Zona Oeste de Manaus ficou com ciúmes. Então a próxima dica da Marcia Lasmar é para você que está nos assistindo no Santo Antônio, no São Raimundo, na Compensa, no Santo Agostinho, você que está aí no Lírio do Vale, no Nova Esperança, no Alvorada, no Dom Pedro, obrigado pela audiência, a Redenção, a Juricaba, todo mundo que está no Iléia acompanhando a gente, 11h44, se ligue na dica da Marcia Lasmar. Amaral, joga para mim que eu vou dar um recado para você que está aí do outro lado, agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira, hein, na sua casa. Isso mesmo, e tem mais, hein. Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é com você. Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas 45 minutos. Acerte o seu relógio com a equipe do programa da comunidade para dar início à ronda policial. Vamos começar por Parintins, onde a nossa equipe de reportagem traz para a gente informações direto da delegacia interativa de Parintins sobre a prisão deste homem. Ele é suspeito de roubos de moto, não apenas em Parintins, mas também aqui na capital. É um esquema de roubo, receptação e distribuição de veículos que são... Rapaz, esse esquema é um negócio muito sério. É muito sério. Em Parintins tem moto demais. Você que está nos assistindo em Parintins pelo canal 22 sabe do que eu estou falando. E no momento em que essas motos são roubadas e postas rapidamente dentro de barcos, elas chegam em outros municípios como se fosse um produto lícito. Às vezes são desmanchadas e vendidas como peças, às vezes não. E este homem é protagonista de um esquema criminoso. Você que está nos assistindo, 11h46, vai acompanhar os detalhes na tela na reportagem do Tadeu de Souza. Solta aí, diretor. O manauar Adriano da Silva Nogueira, de 19 anos de idade, foi preso em Parintins, acusado de comandar uma quadrilha especializada em roubo de motocicleta. De acordo com o delegado adjunto Reinaldo Figueira, Adriano é um velho conhecido da polícia da capital do estado, onde já foi preso várias vezes por roubo de veículos. Nós já estávamos investigando a situação porque ele é suspeito não só de roubo de moto, como também de furto. E graças a Deus ele foi pego com a moto, foi furtada num bar conhecido aqui da cidade. O comando da polícia militar em Parintins informou que em média são roubadas três motocicletas por mês. Mas quem lidera o ranking do roubo de veículos aqui na ilha Tupinabarana são as bicicletas elétricas. Em média, segundo a PM, oito são roubadas a cada mês. O comandante local da PM, Coronel Vanadari Júnior, informou que o programa Ronda no Bairro receberá uma nova cota de combustível para ampliar o número de viaturas nas ruas. Na outra semana nós já teremos a cota disponível aqui para que nós possamos colocar para rodar mais veículos, a frota toda e para que nós possamos aumentar a sensação de segurança da população com a presença desses veículos nas ruas. Adriano da Silva Nogueira é cunhado de Josimar Ribeiro da Costa, o Matrichan, preso no início da semana, acusado de dois homicídios qualificados na cidade de Santarém, no estado de Pará. É só gente boa, né? O Adriano tem ligação com o Matrichan, acusado de homicídio e sabe-se lá se o Matrichan também não fazia roubo, por receptação, distribuição de moto roubada. É uma questão muito séria que tem efeitos na economia do interior do estado e principalmente na sensação de segurança. E no momento em que a polícia dá uma resposta como essa, o bandido que faz esse tipo de crime, o bandido que pratica esse tipo de crime, ele já começa a ficar com o pé atrás. Ele já começa a ficar mais temeroso antes de cometer o próximo assalto e tirar do trabalhador honesto a condição que ele tem, quer comprar uma motocicleta com muito trabalho, às vezes financiada, às vezes em um consórcio. E aí vem o bandido como esse armado, coloca o revólver na cabeça do cidadão e leva a moto que ele tem. Aí daqui ele distribui para o interior, ele faz e acontece como ele vinha fazendo. Só que a polícia o tirou de circulação e agora ele vai responder para o roubo majorado. É interessante esse trabalho da polícia e precisa ser intensificado. Digo mais, o Adriano, esse que foi preso aqui, tem informações privilegiadas, porque ele não trabalha sozinho. O Adriano pode ter certeza, não trabalha sozinho e a polícia precisa ter acesso a essas informações, fazer realmente as vias da polícia para prender outros envolvidos nesse mega esquema de receptação de motos roubados que dá um prejuízo enorme para o cidadão de bem. São 11 horas e 49 minutos, o próximo destaque de polícia vem de Tefé. Coloca as imagens do estuprador na tela. Nós vamos falar sobre o caso do Raimundo Pacaio da Silva, de 58 anos, que é este que aparece aqui na tela do programa da comunidade. O Raimundo Pacaio da Silva foi preso em flagrante em Tefé, onde a TV em tempo chega pelo canal 28. Você que está nos assistindo em Tefé já deve ter visto o Raimundo Pacaio, de 58 anos, aí pelas ruas de Tefé, aparentemente uma pessoa inofensiva, aparentemente um idoso que não causa mal a ninguém. O problema é que o Raimundo Pacaio da Silva, esse que aparece aqui na tela do programa da comunidade, é o protagonista de uma atrocidade. Ele é suspeito de violentar sexualmente uma criança de 8 anos, uma criança de 8 anos com necessidades especiais, uma criança de 8 anos, uma inocente de 8 anos. Ele foi flagrado pelos próprios familiares e agora está preso na Delegacia Interativa de Tefé. Nós vamos ouvir agora o que diz o delegado Rodrigo Torres, da Delegacia de Tefé, que foi ouvido pela nossa equipe de reportagens que fica lá em Tefé. Você que nos assiste pelo canal 28, acompanhe o que disse o delegado sobre este caso. O autor desse estupro, ele é conhecido da família, então ele tinha acesso livre à residência da vítima. Entrou no quarto, tirou a roupa da menina e começou a praticar dos libidinosos com ela. A vítima acordou, muito assustada, e aí a mãe da vítima passou no momento do ato e viu ele lá no quarto. Ela alardou, a população ouviu o grito, na sequência ia passando uma viatura da Polícia Militar, fizeram a abordagem, na delegacia emitimos a requisição de perícia, onde constatou-se que realmente houve abuso sexual, conjunção carnal, e aí ele foi autuado em flagrante delito pelo artigo 217-A, estupro de vulneráveis. Obrigado ao delegado Rodrigo Torres de Tefé por ter atendido a nossa equipe e ter dado todos os detalhes sobre este caso chocante. Caso que ainda traz para a gente uma preocupação, só em setembro em Tefé, foram quatro registros, quatro registros de abuso sexual, de estupro de vulnerável, de abuso sexual contra a criança. Isso é muito preocupante. E você percebe que logo no início o delegado diz que ele era um conhecido da família, que ele tinha acesso à casa, que ele era conhecido, entrava, estava ali, conversava, opa, está tudo bem. E é esse o perigo. É aí que o pai, que a mãe, que o tio, que o vizinho, que as pessoas de bem precisam ficar vigilantes. Porque ninguém sabe o que tem dentro da cabeça de um monstro como esse aqui. Ninguém sabe o que está dentro da cabeça de uma pessoa que comete uma atrocidade dessas. Ninguém sabe o que ele está pensando. E no momento em que ele teve a oportunidade, ele agiu e agiu com violência sexual contra uma criança, contra uma pessoa indefesa. É importante também ficar atento ao comportamento da criança. Qualquer mudança no comportamento. Se a criança de repente é uma criança alegre, feliz, de repente fica triste, cabisbaixa, está tendo uma alteração de comportamento, isso tem uma origem, isso tem uma causa. O pai e a mãe precisam ficar vigilantes a isso. A criança está triste, conversa com ela, procura saber o que aconteceu, procura entender o que está acontecendo, porque uma hora ou outra a criança acaba contando. E o testemunho da criança é suficiente para que a polícia realize o trabalho dela e tire de circulação monstros como este aqui. Raimundo Pacaio da Silva, 58 anos. Fico imaginando se ele já não cometeu isso anteriormente. Fico imaginando se... Essa realmente, será que foi a primeira vez que ele fez isso? Coloca a imagem do Raimundo Pacaio para toda a população de Tefé acompanhar aí, diretor. Esse aí é um monstro. Raimundo Pacaio da Silva foi tirado de circulação depois do trabalho excelente realizado pela polícia de Tefé, que tirou do convívio social esse estuprador perigoso. Como me fiz aqui a pergunta, você de Tefé também deve estar se perguntando. Será que foi a primeira vez que ele fez isso? Será que não tem mais vítima? Porque se tiver, se dirija até a delegacia de Tefé e denuncie ele. Porque a cada nova denúncia é um novo processo ao qual ele vai responder na justiça. Vai ficar agora à disposição da justiça. Vamos em frente com o programa da comunidade. A Vigilância Sanitária do município faz uma ação de inspeção para interditar um abatedouro de aves clandestino. Esse abatedouro fica no bairro Novo Israel, na zona norte da capital amazonense. E em um momento em que a gente fala principalmente sobre a necessidade de normas sanitárias na manipulação de alimento, a Anvisa faz uma ação que eu acho de muita importância. É de muita importância para a sociedade. 11 horas e 54 minutos, acompanhe os detalhes na tela. Detalhes com o nosso repórter Diego Cativo. É isso mesmo, a Vigilância Sanitária realizou na manhã de hoje aqui no Novo Israel uma inspeção em um abatedouro de aves clandestinas. Ao meu lado está um dos fiscais da Devisa, Haroldo Lima. Haroldo, fala pra gente como é que aconteceu toda essa fiscalização, foi através de denúncias anônimas? É, a priori a fiscalização veio através de uma denúncia para ser apurada, em que a denúncia especificava que teria um abatedouro clandestino que estaria imprópria para a saúde humana. A equipe se deslocou para cá, constatou a veracidade da denúncia e foi lavrado os documentos e a priori também vai ser interditado o local. Os equipamentos todos estão apreendidos, tá? E ele vai ter que se dirigir à Vigilância Sanitária para prestar esclarecimento sobre o que está fazendo aqui. Então é isso, muito obrigado pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. O estado Diego Cativo, essas são as imagens, né? É uma casa, na verdade é uma casa que funcionava como um abatedouro clandestino. É importante dizer para as pessoas que agem dessa maneira que são necessárias normas sanitárias para poder fazer a manipulação desse tipo de alimento. que na verdade é isso mesmo que acontece. Você pega, você traz a ave de uma granja, às vezes é o cidadão que trabalha, cria ali no sítio, a galinha, cria pato, cria peru, como cria o nosso amigo Gato Júnior lá no sítio, lá na M010. E aí traz em grande quantidade. Na verdade começa com uma pequena quantidade vendendo ali na feira e de repente vai aumentando a freguesia e vai aumentando a quantidade. Só que quando aumenta a quantidade, ou seja, está aumentando o lucro, tem que investir em normas sanitárias. Mas aí precisa de uma autorização, precisa fazer tudo direitinho, porque aumentou a quantidade, vai ficando difícil de você manipular o alimento da maneira necessária, como exige a lei. E aí infelizmente o resultado foi esse aí. Coloca na tela aí de novo, Cristiano, por favor. O resultado foi esse. A Anvisa acabou lacrando o local e apreendendo os produtos que tinham ali. São 11 horas e 56 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Eu falei agora há pouco, né, Carlinhos? Está vendo? Está dando ciúme, seu Carlinhos. Está dando ciúme esse negócio. Vem comigo aqui, Gato Júnior. Acorda, Gato Júnior. 11 horas e 56 minutos. Olha, mandamos aquele abraço especial e a dica da Márcia Lasmar para quem estava com a gente na Redenção. Para você que gritou Redenção, né? Quer mandar um alô especial para quem está lá na Redenção, que está assistindo você? Quero mandar um alô para o Eliseu, para o Elias, para o Rogério, para a Alana, para a Lisângela, para o Richard e Gustavo, para a Evelyn, para a Laura. E o pessoal lá do Mercadinho. E para o Lubianco. E para toda a comunidade, Nossa Senhora do Carro, Nossa Senhora das Dores, para todos os moradores do Pai da Redenção. Para quem não sabe, seu Carlinhos é ministro da palavra lá na Redenção, faz parte da comunidade católica, realiza um trabalho bonito lá, que é principalmente levar a palavra de Deus. e por meio dessa palavra, Carlinhos, tirar muita gente do mundo das drogas, é um trabalho social muito importante que você faz lá. Parabéns, viu? Eu nem tinha falado isso aqui ainda, né? Não, eu não. Acabei de falar. E não é qualquer ministro, não. É um ministro alegre, feliz da vida, que conta piada. Ministro carismático. Carismático? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, para aproveitar que você está aqui comigo, a próxima dica da querida Márcia Lasmar vai para você, que está nos assistindo. Vamos mudar agora. Já fizemos o Oeste, já fizemos a Norte, já fizemos a Sul, vamos para a Zona Leste. Para você que nos assiste no Zumbi, no São José, no Armando Mendes, você que está no Nova Vitória, no Grande Vitória, no Cidade de Deus, no Jorge Teixeira, para você que está acompanhando a gente em toda a Zona Leste, já falei do São José 1, 2, vamos para o São José 3, vamos para a quarta etapa do Jorge Teixeira, você que está no Novo Aleixo, você que está no Coroado, você acompanha a dica da Márcia Lasmaras. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Amaral, é contigo. 11h59. Traz aqui, diretor Ivan Nascimento. Traz aqui para a gente. Mostra ali o diretor. Corre ali, Carlinhos. Vem cá, diretor. Traz aí. O que é? Não, diretor. Agora já era. Traz logo para cá. Traz logo, diretor. Não perde tempo, não. Diretor, o pessoal está perguntando por que meu paletó está apertado. Acho que eu peguei o paletó do Diego Cativo, sabia? Eu acho que eu peguei o paletó do Diego Cativo. Rapaz, não é que está apertado mesmo, Carlinhos? Carlinhos, esse botão escapulito te prepara aí, viu? Olha só como é que está. Olha como é que está esse botão. Eu fico me perguntando como é que aguenta, né? Ô, Diego, obrigado, viu? Obrigado por me ceder o seu paletó. Já já depois do intervalo também, depois de insistentes, fiscalizações, só que dos mototaxistas, a SMTU decidiu agir, meu amigo. O mototaxista fez protesto e hoje a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos diz que fez uma fiscalização contra mototaxistas irregulares. Esses detalhes a gente vai trazer já já depois do intervalo no Agora, o programa da sua comunidade Meio Dia em Ponto. Boa tarde para você. Fique com a gente. Este é o SBT Manaus, Canal 10. Esta é a TV em Tempo. E este é o programa Agora. Até já.